Galera, aí está mostrando a nossa torneira, está instalada a ducha, está instalada, olha que bonita, só que como nós não tem a água da caixa, só tem a água da rua, você entendeu? Então, já está instaladinha, já dá para levantar aqui a vontade de lavar a prática, está lá, está vendo? É, vamos levantar aqui a vontade de lavar a prática, agora eu vou instalar, mostra aí o que você vai instalar agora, que peça aqui é? Mostra aí pessoal, essa peça aqui para pegar água, essa peça vai aonde? Essa peça vai aqui em baixo, olha, uma coisa aqui mesmo, olha, você vem aqui, olha, rosqueia, rosqueia ela aqui, olha, as coisas são muito modernas, né? Muito moderna, né? Tá muito top, né, Preta? Você não perde mais tempo, olha, tá instalado aqui, ó. Tá instalou. Como é que chama isso aqui? É o ralinho, né? Isso, ó, tá instalado o ralinho. Eles instalaram também aqui, ó, mostra a lixeirinha aqui. A lixeirinha eu já instalei. Eu não sei o que instalou, né, nega? Eles colocaram isso aqui. Que lindo, né, Preta? Ai, que lindo. Pessoal, sempre foi nosso sonho, nosso desejo e Deus, graças a Deus, depois de muitos anos, chegou a nossa hora, né, nega? Graças a Deus, né? E vai chegar a hora de muita gente também. Então, aqui a lixeirinha já, você instalou a lixeirinha, então tá no lugar, ó. Aqui, coisa mais linda. Agora, nega, vamos colocar. Essa lixeirinha foi de três litros, gente, porque como eu vou ter duas lixeiras no balcão, então eu achei melhor só pegar de três litros. Agora aqui, Preta, ó, vou instalar o sifão, vem aqui embaixo. Isso chama sifão, né? Sifão, ó. Vai lá, galera. Ele tem que entrar ali. Ele tem que entrar bem. Aqui a água. Olha, ele foi. Olha lá. Ah, foi. Mas esse daí você comprou novo ou você não tinha aqui? Não, nega, eu guardei. Você guardou? Eu guardo. Ele guarda tudo, galera. Eu guardo tudo, Preta, porque eu sei que eu vou usar. Ele guarda. Entendeu? Olha lá, tá colocado. Olha, eu coloco essa borrachinha aqui. Solta um pouquinho, olha lá, ó. Mais um pouquinho. Oi, oi. Você sabe por que esse negocinho aqui, nega? Aham. Isso aqui tem que ficar assim? Aham. Porque isso aqui serve como uma válvula de retenção pro cheiro não voltar. Então isso aqui fica cheio de água, ó. Exato. Fica cheio de água, que é pro mau cheiro não voltar. Gente, isso aí eu acho que ele pesquisa tudo. Aonde? Aham? Não pode. Ele vai lá, lá é o professor dele. Vamos testar agora? Aqui, ó. Vem cá, vem aqui. Eu anulei essa aqui, porque essa aqui é a água da caixa. Certo. Então eu anulei ela, põe as amarras lá em cima. E agora vamos testar, assim tá tudo ok. Abre aqui, ó. Vamos deixar encher um pouquinho aqui. Já dá pra mim lavar minha loucinha aí. Já dá. A louça já dá. A louça já dá. Beleza, ó. Duxa. Ó, fecha aqui. E aqui você vai. Nossa, essa torneira é muito boa, gente. E tá excelente. Ela dá pra lavar a fia toda, né, Cote? Tudo legal, tudo. Ela é muito, muito boa. Dá pra você tomar um banho. Se você virar a escada, dá pra você tomar um banho. Dá pra lavar até a ilha, né? Isso. Ó, deu tudo certo aí. Tudo certinho. Não tá vazando. Hã? Não tá vazando aí, não. Essa mangueirinha aqui é velha, né? Vê se tem. Deu um pequeno vazamentinho aqui, ó. Ah, mas então vai ter que trocar? Vai ter que trocar. Mas não é que troco, não é que troco. Vai ter que trocar, porque é muito ruim. Não, mas não posso, a P1, vou colar com a P1. Ah, bem, mas não vai dar vazamento depois? Se der vazamento aí é... Não, jamais. Vou deixar isso aí zeradinho. Tá, fecha a torneira. Gostar aí, ó, pode gastar. É, fecha aí. É isso aí, ó, tá instalado. É isso aí, galera, aprovado? Aprovado, negado. É isso aí. Você ficou maravilhoso. Glória a Deus. É glória a Deus. Nosso sonho. E Deus vai ir. O sonho de vocês vai ser concretizado também. Isso aí, beijo pra todo mundo. Vitoria, vitoria!